Salve galera, beleza? Raul Kimnara e estamos aqui para mais um capítulo da série de Conan. E galera, no capítulo de hoje estamos aqui, ó, no bastião dos morcegos demoníacos. Parece que todas as marquinhas são correspondentes à parte de estatística aqui, onde ficam marcas. Como é que você tem que completar tudo isso? O problema é que cada vez que você faz a dungeon, mesmo com amigos, só dropa uma marca. Então, como é que você tem que fazer duas vezes, né, para todos os seus amigos terem ou a quantidade de amigos que você tem. Mas eu me deparei que tinha isso aqui, ó, do lado desse lugar. Só para mostrar aqui, eu estou no N8 e tem esse negócio aqui, ó, essa proclamação. Parece que quando eu cliquei aqui, liberou alguma coisa da minha jornada. Eu acho que é um obelisco que pede lá uma coisa assim. Então isso é muito bom. Aí beleza, bora entrar então aqui. Então beleza, já tem um botão, né, como sempre. Ah, tem tipo uns morceguinhos aqui. A entrada é sempre a mesma. Tem um morcego com a cara na lama aqui. Não sei, vem. Entendi, né. Olha, e se ela chama roxa aqui, louca? Então, deve ter que ver se não vai apertar ela. Essa entradinha aqui de três escadas sempre tem, né. Não, a entrada é sempre igual. O que muda é o que vem depois. Ué, não tinha um morcego aqui. Ah, ele é seu. Ignorou. Ó, esse e-mail tem bastante vida. Vem hiper. Desentalaram na entrada azul. Ó, tem um acessor. Ai, tomei um tapão. Uma hora e morcego. Tô sem um zainho amarelo. Pegou um acessor aqui? Peguei. Estranho da sangramenta e morcego. Só me encher ele que foi isso. Então, beleza. Mais um botãozinho. A gente abriu um monte de porto. Agora que bom, né. Eles vêm todo mundo. A porta é um bicho. Nossa, voou. Voou. Caraca. Esse é outro espécie. Nossa, que da hora. Eu não vi de carne que ele dá. Se eu tento pegar carne dele, vem o quê? De férias. É? Não vem nada de bom. Eita. Olha, tem um pauzinho aqui. A gente meio que travou o meu caminho, né. Surpreso. E é mais um cesto. Ah. E agora? Acho que eu posso mudar pra cá, né. Aí, liberou a passagem. Nossa, pior que ela entra ali depois. Ah. Não queria sair, tipo. Aqui não tem nada. Agora é. Tá, bora. Bora pra cá, então. Olha que lugarzinho. Nossa, esse negócio aqui, ó. Parece que dá pra cair, mas não dá. Eu acho que vai descer depois. Nossa, que louco isso aqui. Essas duas não são mais. Tem esses foguinhos. É, eles são diferentes mesmo. Esse aqui é mais escuro que o outro. Ai, tomei um tapão de novo. O que voa é o escudo. Eles estão jogando a gente com os ossos. Desce, tá? Nossa, ele deu aquela rocha imaculada. Eita, isso tá minha, isso tá minha. Parece que arrumaram agora o Kona, tá, galera? Quem viu o último vídeo. Quem tava dando um minuto no vídeo. Tá bom. Aí, soltaram uma atualização arrumando. Aí, a atualização que arrumou, destragou de novo. E agora, parece que tá tudo ok. Tá, tô com a rocha imaculada. Aí, o bicho tá me batendo de bravura. Tem tipo um menorzinho, né? Que ele é mais escuro. E esse aqui, né? Esse menorzinho é mais chato. Parece que ele tem mais frequência de ataque. Nada aqui? Aqui desse lado. Parece que também não. Essa estátua tem uma cara que vai se mexer, sei lá. Tem escada pros dois lagos. Acho que as duas devem dar o mesmo lugar. Não, não dá. Acho que lá no final deve dar o mesmo. Lá no final dá. Aí, parece que o tipo, cara, é um morcego de cada, né? Olha o esquema aqui, ó. A Reaper trava o bicho, aí eu vou dando só lançadinha por baixo. Travar o bicho? Pau, pau. E aí, o outro tá vivo. Pra que é só a Reaper falando isso? E me deu um plano. Essa é a minha ou só a Reaper mandou aí, não? De novo? Porque ela não tá desde com medo da verdade. A minha não tava querendo vir, eu puxei ela. Eu pedi pra ela vir. Apertei o T. Pelo menos o meu T, né? Configurei. Aí ela vem. Não, a minha não tá deixando nem apertar aí. Ó, tem um baú aqui, não. Ih. Cadê a Reaper? E aí, galera, tá bom. Tá um baúzinho aqui pra gente. Flor de Lota Dourada. Nem sei pra que serviço, não quer. Tem aqui também. É, mas tem que pegar tudo. Tem outra, hein? Incestre, um pouquinho. Essa joaninha aqui, não sei pra que serve. Essa joaninha é a mesma coisa do Ancestral, porque também ela só vem nessas dungeons, né? Puxou, vem mais, pelo menos. O quê? Um botão. Fiz ele no botão. Aqui tem uma coisa, né? Nossa, abriu as laterais. Tem mais morcego. Mais baú. Quando pesar, eu vejo que eu jogo fora. Senão, toda hora eu ficar dropando, também é ruim. Nossa, olha esse bômito, velho, velho. Eu tô rindo aqui. Destrói o bichinho. Eu posso pisar aqui? Ah. Olha, é um bãozão. Eu tô com uma chave aqui, galera. Parece que é essa chave de bós. Que coisa. Tem um vídeo da Gabi lá. A gente abriu um lava e um arco, né? O que é isso, velho? É um jogo de bós. Eu não sei o que é isso. Vamos ver o que vem aqui? Uma... Vampira de... Ah, faz... A gente vê numa DG de morcego e vê uma lamina chamada Vampira, né? Faz sentido. Engraçado. Uma espada do mais negro é, Bano. Dano 53. Muito forte. Só que eu não vou testar ela. Porque, pra quem não sabe, você só vai poder colocar aqueles apetrejos, essas coisas, se a arma tiver 100%. Pra aumentar o dano dela e tal. Então, eu não vou mexer nela, porque senão... Eu tô andando em círculos, tá? Calma aí. A gente veio dali. E aí tem uma subida aqui. Qual a gente veio da subida? Tem morcego morto ali. Então, a gente veio daqui. Eu quero duas. Ué, calma aí. Agora eu buguei tudo. Então... Já apertei o botãozinho aqui. Bora lá, então. Vamos ver o que tem pra cá. Poxa, o lugar... Tem um lugar muito parecido, né? Porque se você olhar depois de estátua pra cá, é quase igual a outra. Só que não. Ih, mais um morcego. Mais um morcego. Ele gosta de ficar me jogando, cara. Ele fica me jogando que nem um... Ele machucou muito nas almas dele. Machucou? Não tô mesmo muito dano, não. Nossa, eu tiro a cada vez. Eita. Eu tô aqui com o Ancestry. Ó, pra cá, ó. O quê? Onde? Aqui, antes de apertar o botão do outro lado. Doe morcego. Já quer bater a água. Já quer bater a água. Sai daqui. Não vai ficar me jogando. Ih, vai me jogar. Sabia. Nossa, jogou nós mesmo. Ih, morreram. Ó, mais um César. Acho que agora é apertar o botão. Ah, não. Quando a Ripper te trava no cantinho, é muito ruim. Eita. Acho que é o boss, já. Olha que dólar isso aqui. Olha, tipo, olha os detalhes na parede ali. É um monte de morceguinha. É uns piteirinha. Aparece. Nossa, é bom que é esse negócio dos animais. Olha isso aqui, ó. É um monte de morcego, tipo... Com umas estacas na parede. Que louco. E aí tem um super... Nossa, o morcego tem três cabeças, velho. Ou não. Ah, não. Tem três cabeças. Eu jurei que o negócio... Que isso, velho? Ai, ai, ai. Ele bate forte. E esse bate forte. Teleportou. Onde você teleportou? Não, na verdade, ele não é teleporta. Ele dá um pulo. Não, ele teleporta mesmo. Porque se eu ver, ele não tem animação entre o pulo dele. Ele simplesmente some quando ele sai. Caraca, velho. Mas ele toma sangue a vez. Mata o morcego. Mata o morcego. Olha, deu até boss alquímica. Vamos ver a carninha aqui. Oh, é? Sangue de demônio também deu. Ah, isso é bom. Ó, tô com bastante carnibismo. Isso aqui não foi tudo daqui, não. Porque eu tô levando da outra dungeon, tá, galera? Aí você vai falar que é isso. O bicho deu 100. Não deu 100, não. Isso aqui é porque foi duas dungeons. E eu não voltei pra baixo. Lá no meu canal, quem quiser ver. É isso aí, quem quiser ver lá, vai lá. Então beleza, tem mais alguma coisa por aqui? Nossa, mas os botas, acho que esse aqui é o mais fortinho. Que, tipo, tinha o ataque mais doído. Não, eu achei a da cobra pior. A cobra que cobra? Primeiro boss, não. Você acha que ele bate mais... É, mas a gente é nível baixo, né? Mesmo assim. Eu tô agora com o quarto stack de vida e eu tomei um dano absurdo dele. E agora vamos pro primozinho. Aqui tem aquela historinha, né? Que ninguém quer ver. Então beleza. Vamos ver aqui. Aqui é a marca. Marca do morcego. Olha aí, aqueles pacotão. Bastante coisa legal aqui. E aqui... Mais uns negocinhos. Sempre o lutinho melhorzinho vem aqui nesse meio, né? Então beleza. Hã? Pode pegar aí. Eu olhei pra você que eu aceito. Ah, só. Só for outra coisa. Ah, eu olhei e estava sempre. Lembra do último vídeo que eu fiz? Entendi. Então acho que toda vez que você termina uma dungeon parece que aparece tipo essa historinha aqui no final. E conta o que, por que existe isso aqui. Ou sei lá o que. Vamos consumir aqui a marca. Nossa, deu bastante tijolo essa dungeon. Beleza. Agora no status aqui, ó. Já fica mais uma marquinha. Tá vendo, galera? Eu tinha duas, agora eu tenho três. Como eu mostrei no começo do vídeo. Então beleza. Sempre vai ter esse portão também no final, né? E é isso aí, galera. Mais uma dungeon completa. Então, galerinha, se curtiu o vídeo, deixa aquele like. Compartilha, se inscreva no canal. Passa no canal da Gabi lá também, que ela fez uma dungeon muito legal. E é isso aí. Valeu, falou e fui!